Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e a galera me avisa de volta, mais um episódio aqui de Victoria E galera, do episódio anterior pra cá, eu fiz um monte de micro-gerenciamento nas fábricas aqui Tanto trocando meios de produção, quanto outras coisas desse tipo E uma coisa que eu fiquei de olho aqui também, foi justamente nas nossas missões aqui dos diários Em particular, eu estou muito interessado em finalizar essa aqui Essa aqui não tá tão difícil, inclusive vou até despausar aqui Porque eu acho que a gente vai ter um andamento aqui nessa, deixa eu ver Famificação, ele tá com 3.2 aqui em plantações de café, algodão, tintoria, ópio, etc, etc, etc Interessante, tá E aqui também nós estamos com 16.66 Eu vou fazer o seguinte Aqui nessa região, nós temos a maior parte da nossa produção de café E eu vou trocar ela pra transporte ferroviário, ela vai perder um pouquinho de dinheiro, mas tudo bem Não tem problema nenhum E clicando ali, eu acho que essa aqui já vai ficar próxima de ser coberta, né? Bom, de fato ficou, então agora falta só aqui Café, ópio, etc Eu acho que a nossa maior produção dessas tranqueiras, pessoal Seria realmente algodão Não é isso? Eu acho que é Eu vou trocar isso aqui What? Mudar pra transporte ferroviário, a produtividade das seguintes construções Miranda e etc Muda a pena 3 construções Pode ser Vamos mudar aqui a de você também Isenta aí Aí você também Você pode continuar, isso não faz diferença Ó, isenta também É isso Eu queria entender o que é o isenta, pra ser muito sincero Reduzirar muito a produtividade desse negócio, etc Eu posso isentar Mudar duas construções pra transporte ferroviário E duas E essas duas aí de cima não vão Tá, entendi E aqui De quatro, duas, ok Isenta Você vão vir pra cá Você isenta As que vão dar ruim Perfeito, ok Acho que isso aqui é o suficiente Pra gente cumprir nossa missão, certo? Eu espero que seja Pior que não é Ah, tá Tá Tá, não é Não é Eu A gente vai ter que levar um prejuízo aqui mesmo, galera Não vai ter o que fazer Transporte ferroviário Isenta Transporte ferroviário Isenta Esses aqui eu acho que já está todos no transporte ferroviário Tá ok Vamos, mina de ouro também a gente muda Você Vamos lá Pior que essa parada eu já fiz tudo, né Você Isenta aí E você também isenta que não dá Como é que a gente fica nesse nível aqui? 12.5 Não fez diferença nenhuma Tá Então, de fato, nós vamos ter que levar algum prejuízo aqui, galera Não dá pra simplesmente isentar, não E só pra ter certeza Aqui é café, algodão Mina não entra aqui Tudo bem Vamos lá Os que eu sei que a gente mais produz aqui, pessoal É algodão Coloca tudo Continua E café Acho que só de fazer isso aqui Já vai dar bom Tá Só de fazer isso aqui já vai dar bom Nossa maior produção está nessa área Então Ramificando isso aqui Pegamos o auge Das ferrovias Tudo bem? Então isso aqui está completo E está ótimo O que significa que eu posso voltar pra cá E vamos desativar aquelas paradas lá, né? Vamos lá De novo Você venha pra cá Perfeito E a gente vem pra cá E só Ok Tá, então cancela Não vale a pena Você vem pra cá E se eu trocar pra cá Coloca Na que precisa E na que não precisa Você tira Perfeito, ok Isso aí já é o suficiente Cara, a gente tem plantação de op Aqui Peraí que tem outra coisa Que interessante Tem o fumo também Trocar pra cá Isenta Troca só De quem realmente vale a pena trocar Perfeito, ok Acho que isso é o suficiente Dessa forma Querendo ou não Nós vamos aumentar também a procura Por motor Tá Pelos motores aqui Repara A gente tem motor Inclusive eu deveria estar exportando isso aqui, tá? Exportar isso aqui não é uma ideia não Vamos exportar essa parada aqui Faz sentido Vamos fazer a nossa Nossa parada de motor aqui Realmente dá grana Tá Vamos fazer isso aí O que é isso aqui? Aos das ferrovias Muito bom Vou ter 33% de rendimento De construção de ferrovias Em Antioquia Em Zúlia Ou 4.15k de progresso Em vagões de aço Hum Tá Eu tenho Antioquia e Zúlia São dois lugares maravilhosos na verdade 2.37 Aqui dá 4 33% de coisa ali Vamos pegar aqui Acho que isso aqui vai dar bom Aqui em Zúlia tem crescido bastante Uma parada que eu tinha olhado aqui já Outra coisa que eu fiz pessoal Eu redistribuí vários dos meus decretos Tá Vários dos meus decretos Eu redistribuí Mas o principal ponto que eu quero apontar aqui É que Zúlia agora está com o decreto De aumentar a produtividade industrial Então ela vai produzir muito mais pra gente E Lima está com o decreto também De manutenção de estrada Porque realmente precisa Mas também tem aqui incentivar A questão de Minas e tudo mais Por que Minas pessoal? Porque aqui é o lugar onde nós temos Nossa maior parte aqui De produção de Minas de Ouro Então por isso que a gente está fazendo isso aqui E está dando bom Está dando bom Por enquanto está bem tranquilo aqui para a gente Esquecei de transporte Nesses lugares aqui Etc, etc Aqui aparentemente O transporte está caro A gente está subsidiando isso aqui Então assim Está tranquilo Eu adoro Ah, você está com a propriedade privada Então menos mal Poderia trocar isso aqui Produzir um pouco mais de transporte Com Gastando um pouco mais de madeira Vejo muito sentido nisso aqui Não, a gente tem uns guarda nacional Boa Outro lugar que está caro Aqui em Zúlia Então aqui em Zúlia também Uh, Zúlia eu não tenho Uou Em Zúlia eu não tenho ferrovia, galera Tá, a gente precisa de uma ferrovia aqui Eventualmente Eventualmente a gente precisa Eu já vou colocar ela ali E depois a gente vê Panamá, se eu não me engano Eu tenho ferrovia Ou não Ele não está nem Perto de construir Vamos construir essa ferrovia E também em Panamá Lima Lima está para ser construído A gente já colocou ali Para ser construído Outro lugar é Miranda Miranda tem? Miranda não tem Faz uma ferrovia lá Que daí a gente vai Resolver esse problema aqui De mercadoria em falta Legal E o resto aqui está Tranquilo por enquanto Ok Na parte de construções Em obras Obras privadas Está sendo feita uma mina de ferro lá em Antioquia Isso que é maravilhoso Daqui a seis semanas vai terminar E nós temos mais algumas minas de ferro aqui também Sendo feitas em Antioquia Por nós Daqui a vinte semanas Ou seja Nossa produção A produção de ferro aqui vai aumentar bastante Eu deveria parar de subsidiar essa fábrica Não acho que vale mais a pena Ela já está se dando muito bem Obrigado aqui Outro cara Academia de Artes A gente está subsidiando Passando bastante dinheiro E no mercado Se nós quisermos Exportar essa parada Tem lugar nenhum comprando Tá Isso é Ah Isso é triste Mas tudo bem Vamos que vamos galera Pessoal Eu vim dar uma olhada aqui Nas nossas rotas comerciais Olha isso Tá muito zoado né Vamos cancelar algumas coisas aqui Porque não está valendo mais a pena Meu Deus Tem Está muito caro as paradas aqui Petróleo Olha como está caro Meu Deus O que eu fiz Apenas meus Ah Eu estou olhando só coisa com a Argentina Com a França Era isso que estava acontecendo Ok Vamos cancelar Esse petróleo Ok Vamos cancelar Esse grão Aqui E vamos cancelar Você também Beleza Então só isso aí Já deu um alívio fiscal Aqui pra gente né De qualquer forma Eu tenho que ficar muito de olho aqui Nas coisas que estão sendo produzidas Por exemplo Grão agora Vai começar A custar mais caro De olho nessa parada Mas eu acho que está ok Mas eu acho que está ok 251 Ele ainda está É Ainda está barato o suficiente Não preciso me preocupar não Porque está tranquilo Beleza Agora Você Eu preciso importar você O problema é que não tem lugar nenhum E Exportando Então Talvez a gente tenha que fazer um pouco mais de clippers A gente já vai dar uma olhada nisso Aqui Roupa de luxo Tem algum lugar que vale a pena Não tem Porcelana Tem algum lugar que vale a pena Mercado porciano Tá bom Vamos importar lá A gente já vai fazer uma grana com isso Está ótimo né Tranquilo Então aí vai ter Isso aqui De fato Não tem lugar nenhum Vamos dar uma olhada Para a gente conseguir Dar uma organizada nos clippers E salvo engano Os clippers Eles são feitos Em portos Quer ver Acho que aqui tem o estaleiros Está vendo Então estaleiros É o que costuma fazer clippers Para a gente Vou transformar aqui Madeira E tecido Em clippers Inclusive Indústria de clippers Aqui para a gente É uma coisa bem factível De a gente trabalhar Você tem 93k de pessoas Aqui E você tem 103 É Definitivamente você é melhor Vamos botar um estaleiro Aqui A gente poderia botar um estaleiro Militar aqui também Para produzir coisas militares Eventualmente nós vamos precisar Vamos botar isso aí Mina está sendo feita ali E tal Cara é muita tranqueira Muita tranqueira E essa de lima Aqui em particular Ela é essencial Para a gente Já que a gente tem isso aqui Eu vou subir um pouquinho Então vamos pagar um pouco Da nossa dívida Eu acho que é uma boa ideia Desbloqueamos nacionalismo Boa Cara Nacionalismo na verdade É uma coisa bem interessante Para a gente Quer ver Vamos aqui na lei Acho que nacionalismo está Aqui Não Cadê 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 Nacionismo Acho que o nacionalismo Ele desbloqueou Alguma parada aqui Não é supremacia Nacional Eu devo estar Confundindo Mas é isso O que você está querendo mandar? Aliança Chile quer uma aliança 19 mais 3 A galera quer 16 mais 6 Isso é Pequena potência É pequena potência Tá Eu meio que não quero galera Não quero fazer essa aliança aqui não Prefiro não Prefiro não Ele vai me jogar em furada Com acontecimentos recentes Algumas figuras do governo de Mosquera Se interessam em buscar a unificação do estado bolivariano do norte E a restauração do antigo estado da Gran Colômbia Se eu fizer isso aqui eu vou ganhar reivindicações no Bolívar No Equador em Bastaça Eu vou dar 9% de infâmia E aqui vai ser em busca da Gran Colômbia Que vai me dar 10% 10 a mais de manobra E menos 25% de decadência de infâmia Isso é ruim Ou eu posso simplesmente respeitar isso E daí Venezuela e Equador A gente vai melhorar em 10 E vamos reduzir em 100 A era dos caudilhos E Eu gosto dessa ideia Talvez isso aqui Deixa eu dar uma olhada no negócio pessoal Me dá só um segundo Tá pessoal Acabei de olhar aqui Numa jogatina normal Eu ia finalizar essa era dos caudilhos De uma vez por todas Clicando aqui Respeitando as soberanias dos nossos vizinhos Contudo pessoal Acabei de perceber o seguinte Acabei de perceber Que eu preciso formar a Gran Colômbia E isso de certa forma é ruim Reduzir o autonomia Isso aqui Isso aqui Ele vai virar um fantoche Será que eu consigo integrar depois? Talvez consiga O fato é Eu preciso virar a Gran Colômbia Ponto Isso aqui me ajuda No incidente diplomático Nos anos que concede aquilo ali E vai reduzir as relações Com um monte de países 11 países na verdade Um monte de países aqui Ok Em busca da Gran Colômbia Vai me dar 10% A mais de jogada diplomática E vai diminuir a minha decadência de infâmia Mas o principal ponto é que eu vou ganhar reivindicações Na região de Bolívar Onde está a Venezuela Na região do Equador E né Bom É só Equador E Venezuela Cara Eu vou respeitar E vou zerar isso aqui Talvez isso aqui Seja ruim Talvez seja ruim Nova Granada Nossa terra natal Nova Granada Se torna lealistas Ou isso aqui Vai fazer o que? Desenvolvimento de uma cultura única O povo colombiano Será lento Mas não evitado 5% do norte andino Estrato médio O país vai se revoltar O legado Da nossa dependência Contra o domínio espanhol Estimulou o desenvolvimento Da identidade nacional Começaram os conflitos de visão Ok Então isso aqui A gente dá um Ah Vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui Você não deveria ter sumido? Não Só perdi 100 pontos Mas é isso Não sumiu ainda Ok Cunhagem Muito bom Isso aqui vai dar grana pra gente Vai dar uma bela grana Diga-se de passagem Tá Sinceramente Acho que isso aqui vai dar uma bela grana Cadê? Cunhagem 14k Já deu uma subida ali Olha lá Maravilindo Isso aqui Maravilindo Realmente estamos fazendo dinheiro Nem acredito nisso Galera Ahm Finalmente Melhoramos nossa relação aqui com a Espanha Muito bom Clippers tá caro Ok Já já a gente vai dar um jeito nisso E eu estou pensando aqui Galera Acho que nós deveríamos fazer Mais um centro de obra Tá Mais um centro de obra Vamos Setor de obra Onde nós temos bastante Galera Em Zúlia mesmo Cara A gente está concentrando muita coisa em Zúlia Mas é difícil não concentrar também lá É onde tem mais galera Tá Vamos construir lá E vamos Colocar esse setor lá em cima Porque ele vai ser feito mais rapidamente E aí nós vamos para sete pontos aqui De setor de obra E isso vai nos dar uma pontuação maior aqui Interessantíssimo Ok Vamos fazer isso aí Pessoal Descobrimos aqui destilação fracionada Isso aqui melhora as colunas alimentícias Dá para a gente gastar mais coisas ali E produzir mais alimentos Deixa eu ver se vai valer a pena Se não me engano nós temos uma indústria alimentícia Nós podemos trocar É isso aqui né Para colunas Não Isso aqui na verdade vai diminuir a quantidade De mantimentos que nós fazemos Nós faríamos mais destilados Não vale a pena né Isso aqui talvez valeria Isso aqui faz o preço do destilado aumentar Não Faz o preço do destilado cair Mas faz o preço do mantimento aumentar E aumentar o preço do mantimento Para mim aqui É melhor Que coisa né Acho que não Deixa desde o jeito que está Porque mantimento baixo é melhor Nesse momento nós estamos com um problema aqui Na indústria de aço Só que eu estava dando uma olhada Nossa indústria siderúrgica aqui Ela não está na maior capacidade de produção E fora que ainda dá para utilizar um pouco mais de ferro E produzir ainda mais aço Tá vendo Mas o fato é que ela não está nem perto Da capacidade de produção dela E aqui eu estava dando uma olhada também Na indústria automotiva Ela está se adequando aqui De acordo com o que o aço vai se adequando também Então está bem interessante Mais um nível de base naval As coisas estão se norteando ali galera Um pouquinho O que acontece A gente está com negativo aqui agora Mas foi porque eu aumentei um pouquinho O valor aqui do salário do governo Que estava em menos 20% de prestígio Se tudo der certo Eventualmente nós vamos conseguir aqui Justamente colocar tudo na média E daí vai ficar muito bom A gente vai estar em uma posição aqui privilegiada Pessoal Acabei esquecendo de dar uma olhada aqui Mas eu preciso voltar Melhorar nossas relações galera Principalmente com França e Grã-Bretanha Isso aqui vai caindo E deteriorando com o tempo mesmo E é sempre importante a gente manter o máximo possível aqui Justamente para conseguir continuar Batendo nessa região aqui Pegando mais lugares para a gente Inclusive Nosso tratado de paz Ele já está para expirar aqui Repara 7 de abril de 57 E eu não posso perder esse time Porque em 7 de abril Com certeza os Estados Unidos não podem entrar na guerra Com certeza os Estados Unidos não podem entrar na guerra Eu tenho que ficar muito de olho Nessa parte aqui Outra coisa Que eu acho que faria sentido para a gente É começar a pagar um pouquinho mais Para os militares aqui Eu acho que não é má ideia Vamos fazer isso E... Tinha uma outra coisa que eu queria ver Não era ativar ópio Não era exatamente isso O que que era? Oh crap Eu cliquei aqui sem querer Tenho certeza que desejo desativar? Eu... Eu... Eu ativei sem querer Se eu vier para cá Velocidade de mobilização Velocidade de formação aumenta Mas a perda de moral aumenta também Marcha forçada Ah, bom Já foi, né? Eu já... Já cliquei sem querer Esse exército aqui Ele vai custar bem caro Na hora que a gente mobilizar ele A gente poderia ativar ópio para ele E dar recuperação de moral A gente tem ópio? Salve engano tem Salve engano é um produto aqui nosso É, nós temos aqui Ok, então acho que está tranquilo A gente pode ativar ópio aqui Vai ser possível Ok Outra coisa que eu queria ver Era como que está esse exército Infantaria escaramuçada Eu não tenho nenhuma Uh, tem infantaria de linha Mas não escaramuçada Tá Eu preciso Upar esses caras Bem como eu preciso Upar esses caras Vamos fazer isso É muito importante E aqui é a mesma coisa Eu acabei esquecendo, galera Upar esses caras aí Salve engano Nós vamos precisar de bala Que é uma indústria nova Não vai dar tempo, hein? Vamos colocar essa indústria Ah, exato O que eu falei? O que eu falei, galera? Tá E a gente nem consegue Importar essa parada Tá Eu preciso importar mesmo Perdendo dinheiro Eu preciso ter alguma coisa Mesmo Perdendo dinheiro Porque senão Não tem nem como A gente abastecer minimamente Nosso exército Tá Mas eu vou fazer a minha indústria Ali de bala com certeza Deixa eu ver como é que está A rede de construção aqui Nós vamos para as fábricas, né? Tá Deixa eu trazer isso aqui para baixo Oh, caramba Eu quero a bala aqui primeiro Ok E daí a gente continua com o restante Mas isso aqui está ótimo Cara, academia de artes Não vale a pena Vou cancelar isso aqui Nós estamos tendo problemas aqui Para exportar A arte que nós estamos produzindo Tá A gente não consegue lugar Para exportar isso Então Sinceramente não vale a pena Inclusive Se ela é uma academia subsidiada Provavelmente nós estamos perdendo dinheiro E é o que está acontecendo Poderia parar de subsidiar isso aqui Deixa Deixa a academia se virar Se bem que ela está com saldo positivo aqui Parei de subsidiar Parou de dar De dar preju Que coisa Que coisa Era fácil assim? Não sabia Vamos ver se eu consigo exportar Não Realmente não tem lugar nenhum Que queira Comprar a arte Colombiana aqui Vamos lá galera Dezembro Está faltando bala Enfim A gente já Imaginava Para ganhar uma grana Com isso aqui Na verdade a gente começou A perder mais dinheiro Com isso aí Dá para importar lá Do mercado britânico Importa aí E deixa eu ver Como é que ficou Nossa situação aqui De rota comercial Armas Nossa exportação de armas Não está legal Então cancela Essa parada Se não está legal Cancela O que é estranho Não, não é não Nós estamos tentando Produzir o máximo Aqui de armas Nossa indústria armamentista Ela está no máximo Aqui também eu tinha Uma, não tinha? Tinha e ela também Está no máximo Ok Nós não estamos conseguindo Produzir o suficiente? Não estamos Bom, eventualmente Nós podemos inclusive Aumentar essa indústria Aqui também Beleza galera Belezura Belezura Tudo bem A gente aumentou o custo Isso aqui Daria para aumentar Um pouquinho mais Pegar um pouco mais de moral Isso é importante A gente está em janeiro Daqui a pouco Nós vamos perder a trégua Vai ser em abril Ok Eu provavelmente vou precisar De mais um setor de administração Vamos fazer dois Uma vez por todas Eu vou até regular Isso aqui Quero setor de administração Primeiro Tá Algo nessa linha Aqui né Eu preciso fazer O esquema de baleia Para terminar isso aqui A indústria baleeira Mas por enquanto Tudo o resto está ok Legal Ok Beleza Vamos soltar aqui Deixa acontecer galera Transporte aqui Incluindo a marca Já está Caro Aqui tem setor de ferrovias Está dando um belo prejuízo Eu poderia trocar isso aqui Provavelmente passageiro Já está trocado É Eu teria que aumentar Eu teria que aumentar A nossa A nossa ferrovia aqui mesmo Nossa malha ferroviária Ok É Realmente não tem muito o que fazer Bala ainda está caro Consegui importar Não E dá para importar Eu já estou importando Pode ser um problema Todo o restante Está mais tranquilo Né galera Talvez um pouco mais de carvão Não seja uma ideia Cadê o carvão O que está em falta? Ferrovia Hum O fato de ferrovia Ali estar em falta É ruim Tá Na real Eu quero colocar Eu não tenho carvão aqui Jurava que eu tinha Damn it Aqui eu tenho carvão Jurava que eu tinha carvão ali galera Aqui eu tenho enxofre Carvão Em Zúlia Tem candidato A trabalho Antioquia Tem um pouquinho De candidato A trabalho também E eu tenho carvão E 10 minas de ferro Tá Aqui eu não tenho População Para trabalhar Galera Eu não queria socar Um monte de mina Aqui Mas não vejo Muita saída Também Vou ser muito sincero Não vejo Muita saída Ok Vou colocar mais duas minas De carvão lá E é isso O que está tendo aqui? Viagem com paradas A gente vai ter 10% a mais Do embalo Do partido conservador Coisa que eu não gostaria Ou 20% de embalo Do partido 10% Ou 20% E 25% A mais No rendimento Da construção De ferrovias Ah Tá Pega isso aqui Não queria Mas enfim Também não quero Tomar aquele debuff Seria muito ruim Março Eu acho que nós estamos Na última semana De trégua Não é isso? Três últimas semanas Isso é em 7 de abril De 87 Estamos em março Aqui Daqui a pouco A gente vai conseguir Já brincar Um pouquinho Com o perô A gente vai conseguir Atacar eles Alcã Sofreu reivindicação Ok Sofreu reivindicação Ok Venezuela Tá reivindicando tudo Reivindica Mais que tá pouco Adeus Venezuela Reivindicou tudo É isso Ok Três Cinco Seis Sete Perfeito Ok Minha trégua acabou O que significa Que eu posso Agora De fato Declarar a guerra Inclusive Deixa eu ver aqui Se fosse conquistar Esse estado aqui Poxa Subiu pra 21% Não sei se vale a pena Galera Teria que dar uma pensada Enfim Vou encerrar galera Vou encerrar esse episódio Espero que Realmente vocês tenham gostado Mais do que um presente Pra vocês comigo No próximo episódio A gente declara a guerra no Peru Um abraço E até mais Tchau Tchau